Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes e deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? É bem fácil, é de graça, você não paga nada. Então o que que custa deixar seu like aqui pra ajudar, né? Vou deixar meu Instagram passando também aqui embaixo na tela pra caso se você não me segue. Me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Vlog logo de noite, né? Claro, porque se a gente não gravar assim, não grava. Então, eu tô começando aqui. Vou fazer uma tapioca pra comer. Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu não estou jantando. Eu tô comendo coisas assim, bem leve. Então, todas as vezes de noite, eu faço uma tapioca, coloco o queijo ricota, que é o chazinho também pra tomar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com vocês, né, gente? Não. Vou ter que virar aqui e já já eu volto, senão vai fazer um estrago aqui. E agora eu vou esperar mais um pouquinho pra assar embaixo. E eu coloco assim, ó, gente. Eu coloco nesse potinho aqui. Aí eu tampo. Fica mais fácil pra eu poder pegar na hora que for usar. Aí eu deixo nessa barriga. Fiz aqui dois chazinhos. Esse aqui é pro Ângelo, esse aqui é pra mim. Chazinho de camomila ajuda a dormir, né? E aqui fiz uma tapioca pra mim jantar, ó, com queijo ricota. E aí, durante a noite, eu como só isso, gente. Eu não como comida pesada. Uma vez ou outra que eu janto. Mas a Naira, às vezes, tá sendo chá mesmo e tapioca, assim, com queijo ricota. Então é só isso, mais ou menos, que eu janto. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Madruguei? Madruguei. Hoje é segunda-feira. Tô gravando os vídeos, postando os vídeos em tempo real pra vocês. Então, vocês sabem, eu vou trabalhar em casa. Já liguei lá o computador. Vou explicar um pouquinho pra vocês. Vou gravar meu dia de trabalho, gente. Vou trabalhar normal, no meu tempo normal. Não vai mudar nada, tá? A única diferença é que eu vou estar em casa. E no meu horário de almoço, que é uma hora, eu vou fazer algumas coisinhas. Agora são sete horas da manhã. Então, vou começar a trabalhar às nove. Então, já que é sete horas, gente, eu acordei cedo. Por quê? Porque eu vou lavar esse banheiro que fiquei de lavar. Vou arrumar o quarto, fazer algumas coisinhas que dá tempo pra na hora que eu começar a trabalhar ir diretão até às sete da noite. E aí eu vou ter uma hora de almoço. Mas aí eu vou gravando pra vocês durante o dia. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Tomei de tomar café. Tem bastante louça aqui pra lavar. Só que eu vou deixar pro meu irmão. Se eu for limpar a louça, não vai dar tempo de eu lavar o banheiro. E eu preciso lavar o banheiro antes de dar nove horas. Que é o horário que eu vou começar a trabalhar. Então, eu vou limpar bem rapidinho o banheiro. Já limpei aqui o quarto. Já limpei tudo. Passei pano. Arrumei a cama. Varri, tirei os tapetes. Sacudi lá fora. Passei pano no chão. E agora já tá bem limpinho. Arrumei a cama. Tudo limpinho aqui, ó, gente. Já liguei ele aqui. Tá meio escurinho, mas dá pra você virar hoje. Pra trabalhar ali. Porque não é muito confortável. Só que o lugar onde eu vou comprar a mesinha pra colocar o computador. Só vai abrir amanhã. Hoje é segunda. Só vai abrir na terça. E depois vai fechar sem tempo e data determinada pra abrir de novo. Então, eu liguei lá na loja. Que é onde eu compro. Então, amanhã eu vou ter que aproveitar no meu horário de almoço. Eu vou ir lá buscar a mesinha aqui perto de casa. E amanhã eu vou conseguir trabalhar melhor, né, gente. Só que hoje eu vou ter que me virar nos 30 pra trabalhar ali. Porque não tem outro jeito. Vou ter que trabalhar normal. E agora eu vou limpar o banheiro correndo. Precisa lavar. Limpei a área ontem, ó. Tá tudo limpinho. As roupas tão penduradas aqui. E agora, gente, vou pegar aqui as coisas pra lavar o banheiro. Ó, Cândida. Coloquei as coisas que eu vou usar tudo aqui. E vou limpar esse banheiro aqui. Que é o banheiro do meu quarto. Vou tirar esses tapetes. Tirar algumas caixas minhas que eu guardo aqui. Tirar o lixinho. Limpar a pia, porque tá muito suja. E é isso, gente. Bora lá adiantar o processo aqui pra terminar bem rápido esse banheiro. Tchau. 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 E o chão, eu coloquei cloro. E sabão em pó. E vou deixar um pouquinho de molho pra sair esse encardido, esse preto correndo. Pra poder dar tempo de limpar. Pra começar a trabalhar aqui de limpar, ó. Do limpinho. Lavei a pia, também tá bem limpinha. Arrumei o armário ali. E aqui já tá ok esse banheiro. Gente, preciso, gente, comprar conjuntinho de banheiro pra mim. Os meus tão velhos, velhos, velhos. E aí, tem que colocar esse mesmo. Não tem jeito. Agora são exatamente 5 pras 9. Eu ia tomar um banhozinho. Só que nem deu tempo. Tomei um banhozinho de manhã, né? Pra despertar. Aí fui limpar. Ia tomar outro banho agora, mas sem chance, gente. É só na hora do meu almoço. Vou começar a trabalhar agora. E vou mostrar pra vocês como que vai ser lá. Como que vai ser o meu improviso, né? Pra trabalhar. 8h56. Meu computador tá aqui. Vou ter que ficar sentada nesse banquinho. Apoiar o teclado na perna. E é isso, gente. Hoje vai ter que ser assim. Mas aí amanhã, se Deus quiser, vai tá melhor. Bora lá que a gente tem que começar a trabalhar. Bom, gente. Nem acredito que eu consegui ir lá buscar a mesa. Na hora do meu almoço, eu fui correndo. Porque a moça me mandou mensagem falando que eles iriam abrir hoje. Ao invés de abrir amanhã na terça, abriram hoje na segunda. E aí me mandaram mensagem. E como é pertinho de casa, gente. Eu aproveitei o horário do meu almoço pra ir lá correndo. E buscar a mesinha. Porque eu não tava aguentando de dor nas costas. Então a mesinha já tá aqui. Ela é assim, olha que bonitinha. E aí depois, gente. Quando passar tudo isso. Que eu levar o computador pra empresa de novo. Eu vou usar essa mesinha pra fazer o nosso cantinho do café. Já tinha bastante tempo que eu queria comprar. Então eu uni o último ao agradável. É uma coisa que eu vou usar depois. Eu ia comprar o cabo de internet do computador. Pra colocar o computador lá em cima da minha penteadeira. E ir usando lá. Só que eu pensei, gente. E o cabo de internet depois eu não iria usar. Então ia acabar gastando dinheiro à toa. O cabo ia ficar à toa por aí. Depois largado. Guardado. Eu não ia usar. Então eu preferi comprar a mesinha. Que é uma coisa que eu vou usar depois. E eu super amei. E aí eu tô arrumando aqui. Meu irmão tá me ajudando. E é isso, gente. Tô mal feliz agora que eu consegui comprar essa mesinha. Então deixa eu terminar de arrumar aqui. E é isso. Depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá? Tá uma correria aqui que vocês não têm noção. Agora é o horário do meu almoço. Falta 15 minutos pra eu voltar. Meu almoço é uma hora. Então tomei um banho correndo. Porque eu tive que ir lá na rua buscar a mesinha. Vocês viram lá. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E aí, gente. Tomei um banho correndo. E ainda consegui fazer aqui um pouquinho de comida. O arroz já tava pronto. Só que o feijão. Eu gosto daquele feijãozinho ralado. Então eu ralei um feijão. Fiz uma linguiça. E um bolinho de arroz que sobrou de ontem que eu fiz. Mas foi tudo bem rápido. E tomei um banho. Tirei aquela roupa. Mas como ficou assim. Aqui é uma cadeira que meu irmão usava lá no quarto dele. No computador. Só que agora ele comprou aquelas cadeiras game. Que é uma maior. Essa daqui. Graças a Deus ele não vendeu. Não fez nada. Deixou aqui em casa. Porque agora eu tô precisando usar ela. E o bom é que ela é bem confortável. E aí gente. Aqui ó. Ficou a mesinha que eu comprei. E o computador que eu coloquei em cima. O bom é que a janela fica aqui. E bate um arzinho ali atrás. A CPU. Não deixa esquentar. Nem nada. Eu deixei essa mesinha aqui gente. Porque o cabo. Aquele fio azul é o cabo da internet. Esse cabo é o da empresa. Que veio junto com o computador. Só que esse cabo ele é pequeno. Então não deu pra mim. Tipo. Colocar lá no quarto. Na penteadeira. Nem nada disso. Aí eu coloquei aqui. Mas eu acho que ficou super legal. Dá pra mim trabalhar tranquila. A cadeirinha ficou assim ó. E ficou desse jeito. O meu cantinho. Que eu tô trabalhando. Bom meus amores. Agora é um pouco mais tarde. Acho que são umas 8 horas. 8 e meia por aí. Gente. Olha o meu olho vermelho. Eu sentei naquele computador. Ela era 9 horas da manhã. E aí. Quando deu uma hora. Que foi o horário do meu almoço. Eu fui lá na rua. Como eu mostrei pra vocês. Rapidinho. Pra buscar a mesa. Pra colocar o computador. E aí gente. Almocei correndo. Tomei outro banho. E sentei lá de novo. E levantei de lá. Só agora. Eu trabalho até as 7. Só que como tinha uma planilha lá. Que eu tinha que fazer. Pra mandar pra minha chefe. Fui terminar agora a planilha. E agora já são umas 8 e meia. E eu tô super cansada. Gente. Olha esse olho vermelho. De tanto ficar na tela do computador. Eu ia limpar a sala. Hoje. Ia dar uma faxina lá. No rack. Só gente. Que eu tô muito cansada. Eu vou deixar pra fazer isso amanhã. Eu tô precisando tirar o tapete da sala. Colocar lá pra fora pra lavar. E gente. Eu preciso fazer muita coisa aqui em casa. Mas como eu tô trabalhando em casa agora. Vou tentar amanhã de novo. Assim como eu limpei o banheiro hoje. Vou tentar amanhã de novo. Acordar um pouquinho mais cedo. Pra faxinar a sala. E colocar o tapete de molho pra lavar. Mas enfim. Agora vai dar 9 horas da noite. Vou preparar alguma coisinha pra me comer. E vou continuar gravando pra vocês. Se eu for fazer alguma coisa hoje. Caso eu não faça nada hoje. Amanhã eu continuo esse vlog. E é isso gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá lá fora. Eu acho que umas duas semanas que tá sem força gente. Olha o poste tá desligado. Nem sei se vocês estão vendo alguma coisa. Eu tenho até que ligar lá. Pra poder reclamar. Que tá tudo escuro. Gente. E tá um vento. Um frio. Olha isso ó. Olha a coxina. Tá ventando demais. Eu nem sei quantos graus que tá. Olha. É que não dá pra vocês verem a árvore. Mas tá balançando muito. Deixa eu clarear aqui. Acho que deu pra clarear um pouquinho. Gente. Olha a árvore balançando. Tá muito frio. Eu vou lá preparar alguma coisinha pra comer. É... Não sei o que que eu vou comer. Mas vou preparar alguma coisa lá. Bom dia gente. Hoje já é outro dia. E... Acabei de acordar. Agora são umas 7h20. Vou escovar meus dentes. Comer alguma coisa. E vou faxinar a sala. Antes de começar a trabalhar. Porque... Senão não dá tempo né gente. Então bora lá acompanhar. Mais esse dia com a gente. E deixar aquela sala bem limpinha. Gente a sala tá assim ó. Preciso limpar esse rack. Faz bastante tempo que eu não limpo. Então vou passar um paninho aqui. Vou tirar esse tapete. Vou colocar lá fora porque precisa lavar. Vou limpar e sacudir o sofá normal. Tem um tapete ali que precisa tirar. Tem chinelo ali. Então vou dar uma organizada aqui na sala. Pra já já a gente começar a trabalhar. Então bora. Tchau. 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 Bom, meus amores, agora já é a noite Acabei de encerrar o meu turno por hoje Na hora do almoço eu nem gravei pra vocês Porque tive que fazer arroz, fazer algumas coisas pra comer E aí na hora do meu almoço, que foi que eu tomei banho Troquei de roupa e sentei lá de novo pra trabalhar E só terminei agora Tô bem cansada, gente Olha o olho da pessoa Confesso que trabalhar em casa é bem mais cansativo Do que trabalhar no serviço Não sei porquê, mas eu tô me sentindo muito mais cansada Talvez seja porque eu tô acordando cedo Todos os dias limpando uma coisa, limpando outra E depois começando a trabalhar E aí a gente tem que dar conta de casa, de serviço E assim a gente vai levando a vida, né, gente? Fazer o quê? Não tem outro jeito Tem que ser assim Mas tô muito contente, graças a Deus Que a gente tá podendo ficar em casa Que a gente ainda tem um emprego Tem a opção de trabalhar em casa Muitas pessoas, devido a tudo isso que tá acontecendo Muitas pessoas perderam o emprego Infelizmente, as vezes estão dispensando Então é muito triste essa fase que estamos vivendo Então nós que temos nossos empregos Que temos de onde tirar nosso dinheirinho Nosso pão de cada dia Temos que nos esforçar Temos que trabalhar certinho Porque por mais, gente, que seja em casa A gente tem que cumprir, cumprir, né Com os nossos horários Cumprir com o nosso trabalho A gente tem que fazer a nossa parte Porque as vezes pode até pensar assim Ah, tá em casa, pode enrolar Pode fazer uma coisa e fazer outra Ninguém tá vendo Mas não, gente Deus, ele tá vendo tudo, né A mesma coisa que a gente tem que ser No nosso serviço Na frente do patrão, do chefe A gente tem que ser na nossa casa também A gente tem que fazer as coisas certinho Tem que aproveitar, agradecer a Deus Pelo emprego que a gente tem E fazer as coisas corretas Porque nosso patrão Nossos gestores, chefes Não estão vendo Mas Deus, ele vê tudo, né Deus quer esconder o quê de Deus? A gente não pode esconder nada Então a gente tem que fazer as coisas direitinho Da melhor forma possível Pra gente ter o nosso emprego Ter o nosso dinheirinho Porque a fase que a gente tá vivendo Não é uma fase fácil Muitas coisas ruins estão acontecendo Muitas pessoas estão ficando desempregadas Então a gente tem que aproveitar O nosso emprego, né A gente tem que dar valor ao emprego Que a gente tem Mas é isso, meus amores Já falei demais aqui Só deixando um pouquinho claro Que eu estou em casa Estou trabalhando certinho Graças a Deus Meus amores, eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Não vai embora sem deixar Sua curtidinha aqui embaixo Pra ajudar a amiga, não, tá bom? Sua curtidinha, seu like Me ajuda bastante na divulgação do canal Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo Também na tela pra casa Se você não me segue, me siga lá Que eu sempre estou por lá Um beijo enorme Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau